Aconteceu na manhã de hoje uma pré-conferência do CMDCA, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. O encontro foi na PAI do bairro São Vicente, reunindo diversos representantes do Conselho. As pré-conferências antecipam a Conferência Municipal, a Conferência Municipal de Pato Branco, que vai debater as políticas públicas que envolvem crianças e adolescentes, que vai levar ao governo estadual e ao governo federal propostas, propostas que envolvem justamente os anseios da população no que tange crianças e adolescentes, seja na área da educação, na área da saúde, na área do esporte, do lazer. E a gente está aqui hoje discutindo um dos eixos dessa conferência. Então as pré-conferências elas acontecem, nós tivemos e estamos na programação de cinco pré-conferências em Pato Branco. Essas pré-conferências, cada uma delas discute um eixo, cada eixo é uma temática de assunto, para que a gente já tenha uma discussão descentralizada, geograficamente falando. Este é apenas um dos encontros que são considerados pré-conferências, para uma maior considerada Conferência Municipal ser realizada, com todos os pontos e necessidades levantadas aqui pelo município, prevendo já uma conferência estadual. Já aconteceram três pré-conferências e durante essa semana são as outras duas. Então hoje nós estamos aqui na APAI, eu acredito que é a primeira vez que se tem uma pré-conferência na instituição da APAI. Nós tivemos na semana passada uma pré-conferência que aconteceu no Cras do bairro Alvorado, incluindo aquela região lá da Zona Sul. Nós tivemos outra pré-conferência que aconteceu na comunidade de São Roque do Chupim. Também pela primeira vez uma pré-conferência, se levou essa discussão até o distrito de São Roque do Chupim. Tivemos uma participação muito massiva dos adolescentes que participaram. e nós tivemos também uma pré-conferência numa região mais central da cidade, que foi no Colégio Premém. E essa semana então na APAI e também teremos aí na quinta-feira no CAIC. Então também abrangendo aquela região do Planalto, o bairro São João, o bairro Alto da Glória. E a conferência municipal acontece no dia 23 de novembro, vai acontecer lá no auditório do SESI.